Hoje eu vou ensinar pra vocês o reloginho da Turma da Bela, o horlógio. Então, eu uso uma bola de 25, tiro a tampinha, passo cola e deixo secar. Aí, eu pego uma massa marrom escuro, 12 gramas, pra fazer a cabeça. Vou acertando essa massa na bolinha e colocando esse excesso pra dentro, com a esteca agulha. Esse excesso que ficou, eu tiro e aí vou acertando com a esteca ou com um rolinho um pouco maior. E deixo secar. Eu sempre tiro as imperfeições colocando assim na palma da mão. O corpo eu uso 7 gramas, faço um retângulo e vou ajeitando com a mão mesmo, deixo secar bem. Para o pezinho, eu uso 1,3 gramas de massa, faço esse formato e deixo eles secarem assim, juntinhos. Vou ajeitando ali na placa. Para o bracinho, eu uso 1,5 gramas, faço uma coxinha e alongo ali a pontinha, dou uma viradinha pra cima. Faço isso duas vezes. E daí, aperto um pouquinho na placa, pra fazer essa marcação e deixo secar assim. A cabeça, eu vou usar o cortador de 30. Eu tô usando uma cor ocre, meio misturado com marrom, ali um ocre mais escuro. A barriga, eu uso um cortador de 20 com a massa preta pra fazer a parte de baixo do relógio. E dou uma ajeitadinha. Passo um pouquinho de cola e coloco ali na parte de baixo do relógio. Essa parte marrom já está seca. Os detalhes do relógio, eles são bem pequenininhos. Então, você vai ver que não tem uma quantidade exata de massa. Eu faço dois triângulos da mesma massa que eu usei pro rostinho. Faço um rolinho pequenininho de marrom escuro e dou a volta nessa parte de ocre. Faço isso as duas vezes. Pro detalhe de cima, eu faço uma gota de marrom e dou uma achatadinha. Faço um detalhe na cor ocre. Coloco ali no meio. Passo um pouquinho de cola e coloco ali no meio desse detalhe. Para os pés, eu tiro um pouquinho do excesso pra colar o corpo. Passo cola, colo os braços e a cabeça. Colo os detalhes da cabeça. Essa parte do detalhe da cabeça ainda tá mole. Então, eu posso ajeitar, fazer ali a pontinha do relógio. Ele ficou um pouco torto, mas depois eu tirei e colei de volta. Para o olhinho, eu tô usando o marcador número 7 com a tinta acrílica branca. Faço duas bolinhas branco. Deixa secar bem antes de continuar a pintura dos olhos. Para a boca, eu uso um marcador permanente. Se você achar que não consegue fazer esse desenho à mão livre, faz com o lápis antes. Aí, eu marco a cor preta. Faço ali a sobrancelha. Com a caneta marrom, eu vou fazer os detalhes dos ponteiros. E também, com a caneta vermelha, faço o detalhe da língua. Acabei não filmando, porque eu esqueci. Também faço esses detalhes do relógio, da hora. De 15 em 15 minutos, a gente faz essa marcação. Marcador com a tinta preta. Marcador número 5, eu tô usando para fazer o olhinho. Um pincel fino. Vou fazer o detalhe do dente. Ali na pintura, vocês vão ver que ficou meio borrado. Mas depois eu vou arrumando com a tinta. Espero secar. E daí, venho com a caneta, faço de novo esses detalhes. Com o marcador número 7 e a cor dourada, eu faço o detalhe do relógio. E faço também o detalhe ali do nariz. Eu tô usando o Metal Color, da Acrilex, dourado. Faço o detalhe ali do relógio. E também a meia lua. E tá aí, quase pronto, o nosso relógio da turminha da Bela. Espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, me mostrem. Eu vou amar ver a peça de vocês. E te aguardo no próximo vídeo. E te aguardo no próximo vídeo.